e ai puta merda pegou a coluna só que aí o que acontecia no no começo era bem você colocava a armadilha e você virava as costas já escutava o barulho dela desarmando ia lá e pegava eu acho que nem mais nada que merda cara não tem problema fica tranquilo aqui deu uma escorada e aí então aí a gente montava as armadilhas como edu bicho brother ensinou e pegava rapidinho pegava rapidinho a partir de um tempo a gente levava fazia captura levava para o centro cirúrgico fazer a castração mantinha eles lá para um período conforme os protocolos internacionais de cd só que aí o que acontece quando a gente começava a capturar uma população daquela colônia e depois fazia a soltura não tinha capturado ela inteira quando voltava naquelas colônias aí quem ficava caindo os já castrados então isso que era um desafio pegar esses outros e eles por malandragem e tudo mais eram animais mais espertos que não entravam então eles acabaram selecionando uma galera que não caia em armadilha também tem isso é bem difícil tava tão relaxado tão de boa você viu a hora que eu fui que ele para frente deu uma travada nossa no vídeo ali deve parecer que eu tô cagando que negócio maldito eu fico pensando se essa vértebra que eu quebrei que às vezes ela como é que você quebrou pulando uma cachoeira você quebrou uma velha e vai pulando numa cachoeira oito metros de altura essa história é boa para o podcast doutor doido doutor doido é um bom nome também doutor d não os caras me chamam doutor doideira lá o povo que vai para os resgates de brumadinho dessas coisas aí nossa doutor doideira já chegou mas você tava zoando você tava trabalhando quando você quebrou a vértebra não foi para pular para se divertir lazer e aí como é que é quebrar uma vértebra não é nada legal você tá vendo como eu tô agora é bem pior qual que foi L3 a tipo aqui embaixo é um pouco para cima dela